Beleza! Ô gordo filho duma puta! Como é que você vem falando em cima da minha cabeça aí? Que que é isso bicho? Eu sou seu visor! Ô Lampião! Pede um pra mim também! Então tá bom! Cabeça! Boa noite! Boa noite o... Canário... e o Lampião! Tá bom? Ô... Capuí! É o seguinte... Foi que eu troquei... Tá? Deu aquela potência... Igual antes... Zerou... Ficou chupeta... Beleza! E a RX aí da chupeta? Ó cá... Tá show de bola aí... Tá bem vermelho... E... Tá 100% por aí... Ok... Tô na potência alta aqui ó... Mentira... Eu tô falando em cima de mim... Eu não me exijo em nada aqui... Então tá... Quero acreditar então... Falando que eu tô na alta... Tô com dois barcos... Uuuuh! Uuuuh... Peraí! Peraí! O... Mariano falou pra você... Então tá bom... Peraí que é pra falar na alta... Vou falar na alta... Não vou, portadora! Não vou! Portadora do caralho! Ah, eu vou escutar meu HF que eu... Ah, eu vou escutar meu HF que eu...